E aí galera, hoje a gente vai testar a SUV da Cadillac, bonitaça, eu vou mostrar mais o carro do que eu, a SRX, bonito carro, um carro bem desenhado, nesse estilo novo da Cadillac. A Cadillac, durante muito tempo ela ficou um pouco fora do mercado, mas agora ela voltou com muita força com essas linhas, vamos ver se eu me filmo ali, aí galera, mais angulosas, vamos ver aqui. Primeira coisa, memória, legal, já digo para vocês, o espaço para o banco eletrônico, que apesar de ser muito legal, ele é pequeno, ok? Bem pequeno para você botar a mão, interior dela, bonito, como vocês podem ver, eu vou agora sentir se ela é um V6 ou um 4 cilindros, tomara que sejam 6 cilindros, porque é uma judiaria botar 4 cilindros só num carro desse tamanho. Chave, Killers, simbolozão da Cadillac, muito interessante, acabamento ok, essa aqui ela já está um pouquinho mais judiada, assim, como carro de aluguel, mas é um carro legal, vamos bater a chave dela ali, que é em botão. Já digo para vocês o acesso dele, podia ser tipo do Mustang, desses carros mais esportivos ali, ele já acionou porque eu toquei, ele é sensitivo, vamos ligar ele. Liguei, vamos ver agora se é, vamos ver. Ele está fazendo os cheques ainda, ele não deixou acelerar. Olha, motor pesado, olha que interessante isso aqui, gurizada. Vocês lembram que no Porsche Panamera isso aqui é eletrônico? Aqui é manual, você tem um botão aqui e você regula a distância, bem gostoso, isso é muito importante, vamos ver. Regulagem de direção, interessante, boa, também bom ângulo. Vamos ver se eu consigo prendê-la aqui, consegui. O que tem no painel? Sensor de pressão de pneus, interessante, computador aqui de bordo para a direção, telefone. Vamos ver o que tem aqui, volume, controle de volume, é isso aí. As rádios, litium, ah, que legal, então tem rádio por satélite. Show de bola. Muito bom, vamos ver se é touch, é touch, painelzinho é touch. Olha que legal. Say an audio command. Turn off radio. Say the station member or channel. Octane. Octane XM. Uau. Yes. Cara, demais. Desculpe, tá muito quente aqui. Cara, reconhecimento e voz. Muito bom, cara, muito bom mesmo, impressionante. Vamos ver as marchas. Ele vai ter manual aqui. Tem modo econômico, que eu nunca vou usar. Freio de mão aqui, né? CD ali, eu acho, é, um CDzinho ali. Legal, show de bola. Mas ele não tem os shift no volante. Vamos testar essa brincadeira, então. Vamos ver. Pera aí. Deixa eu só ajeitar tudo aqui pra ficar tudo certinho, tá, galera? Tem agora uma jabiraca na minha frente ali. É um Lincoln, carro antiguíssimo. Vamos sair daqui antes que esse cara faça alguma caca. Vamos lá. Fazer uma experimentação nessa... Ó, já digo, essa é esse caneco. Pelo barulho e pela puxada que deu agora, essa é esse caneco. Eu não tenho como sair aqui. Então vamos dar uma ré. Vamos ver. Vamos ver, tem câmera de ré bem grande. Wide, né? Bem... Bastante campo de visão. Vamos sair com ele daqui. Agora. Aqui, ó. Aqui tem uma brecha. Então vamos ver. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem. Vamos testar a Cadillac SRX. Com uma sonzeira legal. Olha aí. O som dela é bom. Já ouvi barulho de suspensão aqui, né? Deve estar batendo um pouquinho de balança, alguma coisa assim. Vamos ver com quantos mil quilômetros ela está. Caramba, 5 mil milhas. É nada. O carro é novo e já está batendo balança, hein? Vamos ver. Tração dianteira, galera. Vejam só. Essa cantada de pneu foi dianteira. Engraçado, né? Uma caminhonete desse tamanho com tração dianteira. Mas muito, muito melhor do que qualquer EcoSport. Ou Sportage, ou whatever. Muito melhor. Puxa muito mais. Só preferir uma tração dianteira. Como eu já expliquei aqui para vocês, nos Estados Unidos a gente pode dobrar à direita depois de parar. Mesmo com sinal vermelho, tá? Motor muito bom, cara. Muito bom mesmo, cara. Ótimo. Puxa muito esse seis caneco aqui. Não pode ser quatro, cara. Tem regulagem de lombar também, bem boa. Bom o carro, cara. Espaço muito bom, né? Conjunto dinâmico. Agora vamos ver a curva aqui. A gente já vê como é que é. Vamos ver. Forçar ela na curva. Cara, muito no chão a caminhonete. Sistema de freio, para o meu gosto, um pouco borrachudo demais, assim. Elástico demais, saca? Ele deixa o carro correr um pouco. É característico desses carros maiores, mais pesados. Tem um sistema de freio que não pinça, que não pega tanto. Não tem nada a ver com a eficiência. É o estilo de frenagem, né? Por exemplo, o Porsche, ele tem quatro pistões ou cilindros. O nome certo é pistão, né? Com um cilindro ou um segundo cilindro de redundância, que gera pressão. Mas quatro pistões para pressionar a pinça e as pastilhas contra o disco. Quase que tem um palavrão ali, né? Um pis... Não posso falar, né? Bom, vou deixar ela passar. Eu vou desligar o rádio agora um pouquinho. Esse cara está na contramão, galera. Olha que viagem. O cara é maneta, né? Então, ar-condicionado automático. Vamos ver o que mais que eu tenho no computador de bordo aqui. Já digo para vocês muitas vezes. Vamos ver. Olha só, aquecimento de direção, será? Deve ser, cara. É? Vai, que viagem. Show de bola. Mas não tem que ser um monte de banco. Banquinho com o ouro, como vocês viram. Vamos dar uma desligada no som, que não é fácil, acreditem. Dar uma puxada com ela para vocês ouvirem o barulho do motor. Só um pouquinho que eu vou descobrir como é que desligo o rádio. Deve ter um mute. Não tem mute, mas diminui o volume. Diminui o volume, vamos ver. Puxa. Puxa pra caramba. Um carro que puxa bem. É um pouco engraçado. Tem uma SUV grande como essa aqui. Não é gigante, não é como uma transverse. Mas é muito maior que a Rogue, que eu mostrei para vocês antes. Muito maior do que essa pequenininha aí da Volks, né? A Tiguan. Essa aqui é quase do tamanho da Touareg. E te digo, bem melhor acabada. Bem estilão americano. Olha que legal isso aqui. Cara, que demais, cara. E age. Olha só. Pô, abertura traseira. Eu vou testar isso lá dentro. Então, vamos continuar andando aqui. Estou ouvindo o barulho da máquina aí, né? Puxa, cara. Motor forte. Vamos ver. Cara, muita estabilidade para um carro desse grande. Firme. Jogo de direção. Te passa uma confiança violenta, assim. Cara, é muito na mão o carro mesmo. Para o tamanho dele. Muito na mão o carro, tia. Impressionante. Um carro fantástico. Só para lembrar, gente. Apesar de vocês estarem ouvindo alguns barulhos aí do carro. A gente está andando dentro das normas e das leis de trânsito, tá? O barulho da cantadinha de pneu um pouquinho ali não é contravenção, não. A gente está seguindo as leis e não fazendo nenhuma contravenção ou ilegalidade. Os pneus, a gente dá mais uma forçadinha. Mas olha a velocidade ali. Estamos a 20, 30 milhas por hora, que é a velocidade permitida dentro da cidade. Tem risco não. Vamos agora ver como é que é a manobrabilidade dela. Estamos estacionando. Vamos estacionar só um pouquinho. Vou abrir aqui o portão. O que eu posso dizer desse carro? Motor, muita confiança, paz. Acabamento interno, relativamente bom. Apesar dela estar judiada um pouco, digamos assim, pelo uso. É um carro bonito, né? Por fora e por dentro. Um bom carro. Como vocês podem ver, tem um sistema de iluminação muito legal. Eu vou dar uma testada para vocês no computador de bordo. Aqui, a tela central é muito boa. Aviso, ela tem uma direção bem firme. Não é aquelas direções bobas. E eu acho que ela tem regulagem de direção aqui embaixo. Tem. Show de bola. Eu vou testar ali para vocês. Então, é um carro bem completinho. Gostei muito do carro. Estou curtindo dirigir o carro. Estou fazendo experiências aqui só para vocês poderem ver os carros. Ela se locomove bem, apesar de ser grande, dentro de espaços pequenos. Não bate embaixo. Vamos ver. Ela tem uma frenagem deficiente. O motor é fantástico. O sistema de direção e suspensão é bom. É muito bom. É um carro extremamente equilibrado. Mas a frenagem, ela deve um pouco. Provavelmente, eu vou dar uma verificada nos testes de frenagem dela, enquanto ela para. Porque ela não tem uma frenagem muito eficiente. Mas é um grande carro. Sistema de farol automático. Vamos ver aqui o jogo de quebra dela. Não passou. Mas, tudo bem, cara. Para um carro desse tamanho, está legal. Passa. Ela está na boa. Bom carro. Vamos ver a curva fechada. Cara, é impressionante. Ela é muito estável para um carro desse tamanho. E alta. É um carro alto. Não bateu embaixo, ali na subida. Um carro bem interessante. Um carro que é gostoso de dirigir. Gostei muito. Vamos dar uma olhada no sistema de iluminação interno dela agora. Básico. Nada demais. Tudo tranquilo. Vamos ver se ela tem sistema de ar-condicionado dual zone. Não. Não tem, galera. E sinto falta de iluminação traseira. Vamos ver se eu não calo a minha boca ali. Ela aparentemente pode ter. Uhul, cara. Olha o que eu descobri aqui, amigão. Um teto solar muito genial. Duplo. Tá bom. Não precisa de iluminação. Calei a boca. Olha só. Que demais, cara. Vocês estão vendo? Está escuro para vocês, né? Mas, ó. Assim vocês veem, né? Ó. Uuuu. Né? Show de bola, cara. Interessantíssimo. Tá? E agora está explicado por que ela tem a luz na lateral ali. Não só na abertura de porta. Porque ela tem o teto solar. Né? Cara, genial. Olha que interessante, cara. Ela tem um Twitter aqui em cima, ó. Onde é a janela. Interessante o carro, cara. Vamos dar uma olhada por fora nele, né? Olhar o motor também. Aproveitar e ver bastante coisa. Vamos ver como é que funciona. Cara, eu ainda estou curioso. Que botão é esse, cara? Máximo 3 quartos e off. Eu acho que é a abertura do porta-malas, tá? Mas eu vou pesquisar. Abertura do motor. Já abri o motor. Vamos ver aqui a abertura de porta-malas. Como é que funciona? Deve ser automática. Por isso. Tem... Vamos ver. Uau. Show de bola. Cara, putz, que carro, cara. Completar. Se você regula, se você quer abertura total ou só embaixo. Interessantíssimo. Bem acabado. Cara, extremamente bem acabado o carro, cara. Olha só, cara. Isso aqui é alumínio. Alumínio, pô, pesadíssimo, cara. E ele tem um trilho. Que, cara, isso aqui deve correr. Isso aqui deve correr. Eu vou depois aprender como é que faz isso. Pra mostrar pra vocês, tá? Vamos ver o motor pra ver se eu não tava enganado. Essa aí é a poderosa SRX, cara. Carro bem legal. Vamos ver aqui como é que funciona a abertura. Bem ruim de achar o botão. Já aviso pra vocês. Não é fácil. É, ó. Achei o botão. Acertei. V6 VVT. Direção de injeção direta. Ok? Além da injeção direta, tem o comando variável, que é o VVT. Genial. Show de bola. Motor tecnológico. É isso que eu falo pra vocês, galera. Vocês ficam comprando carro com injeção eletrônica e não perguntam se é injeção direta. Tipo o Veloster, que foi pra ir sem injeção direta. Não façam isso, cara. Outra coisa interessante. Aqui, ó. Esse botãozinho. Se você tá com a chave junto ao seu corpo, você toca. Ele abre o carro pra você. Teto solar. Top. Pera que tá um pouco escuro aqui. Ó. E agora até gostaria de saber se essa porta fecha, né? Tô fazendo um teste pra ver, de repente. Fecha. Vamos ver. Pô, fecha, galera. Olha só. Cara, isso é muito prático, cara. Muito bom. Genial. Tá? Cadillac. Poderosa Cadillac. SRX. Carrão. Aprovada. Essa é uma das primeiras SUVs aqui que passou no meu teste de qualidade. Que olha que eu sou chato pra carro, meu. Já dirigi coisa boa. E essa aqui, aprovada. Carrão. Top. Se quer uma SUV, Cadillac. Matou o luxo dela. Matou a pau Chevrolet. Fora. Nem vou comentar em Nissan e essas coisas assim. Carrão, velho. Top. Bonita. Bem desenhada. Motor. Suspensão. O rodado dela é gigantesco. Carrão. Carrão, galera. Tá? Fica a minha dica pra vocês aí. Vou me despedindo de vocês. E deixo aqui um... Beijo suado que tá calor pra caramba, hein, Houston. Valeu, galera. Beijo. 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 Obrigado.